Hey, censuradas! Hoje eu trouxe estreia de 2020 com personagens bissexuais. O melhor de tudo é que tem a opção tanto de série quanto de filme e também de novela. Uau, bom demais, né? Me conta aqui nos comentários qual desses três você prefere, e assim eu posso trazer mais dicas como essas pra vocês, tá? Agora, vamos que vamos! A primeira dica do dia é a ideal para quem é fã de Grey's Anatomy, porque também é uma série de drama médico. Ela foi lançada em 2020 na TV canadense e imediatamente fez o maior sucesso, chegando a bater recordes no país. Ao longo dos seus dez episódios, acompanhamos um grupo de enfermeiras trabalhando na linha de frente de um movimentado hospital do centro de Toronto. São diversos casos médicos de alto risco, além de envolvimentos românticos e questões pessoais e profissionais. Logo no primeiro episódio, conhecemos algumas mulheres LGBTs, como, por exemplo, o chip Ashley e Carol. Essa série se chama Nurses, e uma boa notícia é que a sua segunda temporada já foi confirmada. Agora chegou a vez da novela, e esta é a única opção do dia que não foi lançada em 2020, mas sim no final de 2019. E por que ela está nessa lista, então? Porque simplesmente as personagens bissexuais só começam a se relacionar muitos e muitos e muitos capítulos depois. Com o nome de Amor de Mãe, esta drama da Rede Globo é focada na história de Lourdes, Thelma e Vitória. Mulheres que exercem a maternidade em toda a sua plenitude, cada uma à sua maneira. Apesar de viverem realidades diferentes, com trajetórias distintas, elas descobrem um elo que liga suas vidas pra sempre. Agora eu vou dar um pouquinho de spoiler do casal de mulheres, então se você não quiser saber, passa 10 segundos pra frente esse vídeo, tá bom? Leila e Penha são duas mulheres, a princípio, casadas com homens. Uma delas é presa, e a outra acaba ajudando essa fuga na prisão. Com isso, elas se aproximam cada vez mais, e acabam ficando juntas. E aí, vocês gostam quando eu trago opções brasileiras pra cá? Se sim, me conta nos comentários pra eu saber, tá bom? E deixa o seu like no vídeo também, hein? Pra finalizar, temos um dica de filme saindo do forno. Ele foi lançado em setembro deste ano, e é baseado em um livro de mesmo nome, The World to Come. O drama de época se passa no século XIX, em algum lugar com uma paisagem esplêndida ao longo da fronteira da costa leste americana. Lá, dois casais vizinhos lutam contra os desafios físicos e psicológicos do isolamento. Ao longo dos seus 98 minutos, nos deparamos com o nascimento de uma paixão entre duas mulheres. Infelizmente, The World to Come ainda não possui data de estreia prevista pro Brasil. Você quer mais um dica bônus antes de ir embora? Pra fazer parte do meu clube de canais censuradas e receber diversos benefícios, vídeos extras, exclusivos só pra quem for membro do meu clube, é só clicar aqui nesse botão Seja Membro, tá? Tem diversos níveis, diversas oportunidades. Então, clica aqui, descobre tudo, dá uma lida em tudo, vê o que você tem direito, como que funciona, e quem sabe a gente não fica mais pertinho, tá? Você tá gostando das minhas dicas? Então aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu trago vídeos como esse aqui, tá bom? Toda segunda, quarta e sexta, às 21h, sem falta. Eu aposto que você vai adorar. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas você pode conferir conteúdos extras e muitos vídeos legais lá no meu Instagram, tá bom? Os vídeos de lá não vêm pra cá, são exclusivos, então você precisa me seguir lá também, tá? É isso, um beijo e te espero por lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho